O Suárez simplesmente odiou um churrasco feito pelo brasileiro Duda Garbi, olha só. O que que tu acha, Luiz? Tem que falar a verdade? Fala a câmera, não. Mente aí, mano. Fala bem de mim aí, pelo amor de Deus. Os caras vão... Os caras mais falavam, ele não pode ir embora sem comer teu assado, pronto. Realizando um sonho. Não, não faz isso aí, vai virar meme, velho. Ah, Luiz, para. Para, meu. Não faz um negócio desse, tia. Não tá boa? Tá quente? Tá bem, tá bem. Tem o lixo aí? Tá aqui. O que que tu fez? Não, vem de novo. Aí? Aqui. Não tá boa. Vou tomar uma corneta. Eu acho que tem carvão aqui. Não, não tem carvão nada. Nem é carvão, é lento. É, tem uma torrada, tem uma torrada. Para te ver. A história estava tão boa que torrou o negócio. Não, tá bem. Tá boa ou não tá? Tá bom, tá bom. Deu uma 10, 10. Bota uma salva de palmas aí, produção. Ó, ó, plateia, plateia. Tudo, Paulo, é? Tudo, pai. Tudo amigo, é a mãe, o outro amigo. Eu só tenho esse amigo. Não, vou deixar essa aqui, ó. Tá, mas essa aí dá uma. É, galera, aos 36 anos e considerado um dos grandes craques do futebol mundial, o Soares continuou fazendo sucesso dentro e fora dos gramados. No último domingo, dia 3 de dezembro, no jogo contra o Vasco, ele marcou a despedida do jogador pelo clube gremista, né? Todos os ingressos foram esgotados, a diretoria do tricolor gaúcho promoveu algumas ações para homenagear o ídolo e ele ainda marcou um gol em cima do Vasco, no gol da vitória. Ao longo do ano, que vestiu a camisa do Grêmio, o Soares entregou boas atuações e gols não foram apenas dentro do campo, mas também fora dele, né? O principal goleador do Grêmio na temporada balançou 27 vezes as redes durante o ano. No Brasileirão, ele também foi artilheiro com 15 gols e ainda se destacou pelas 11 assistências. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe o seu like, comente a sua opinião e curta muito o vídeo para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima, rapaziada!